Vamos conversar hoje a respeito da utilização de máscaras por manipuladores de alimentos. Quando que o manipulador deve utilizar máscara? Quando ele manipula algum alimento pronto para o consumo. Isso significa que esse alimento não vai passar por nenhum tratamento posterior que possa minimizar ou até mesmo eliminar algum eventual patógeno em decorrência dessa prática de manipulação. Então, por exemplo, quando se está fabricando um sorvete, um picolé, quando se está fazendo um produto de confeitaria, colocando recheios, a cobertura em bolos, quando se está embalando um queijo ou mesmo fatiando um queijo, presunto, uma mortadela, quando se está tirando uma pizza do forno e colocando na embalagem que vai ser enviada para entrega na casa do consumidor, todos esses são exemplos de manipulação de alimentos prontos para o consumo. Então, neste momento, pelas boas práticas de fabricação, é recomendável que o manipulador esteja utilizando máscara. No entanto, neste momento que nós estamos sofrendo por uma pandemia causada pelo SARS-CoV-2, que é o vírus causador da COVID-19, nós precisamos ter um cuidado redobrado com os colaboradores. Pois, se os colaboradores tomarem medidas de proteção individual, nós poderemos ter um menor número de afastamentos do trabalho em decorrência desta doença. Então, é recomendável que todos os colaboradores da indústria utilizem máscaras durante todo o tempo que estão lá dentro. Inclusive, seria interessante que as indústrias incentivassem o uso de máscara, até mesmo após a saída desse colaborador da sua empresa. Pois, assim, esse colaborador aumenta o seu nível de proteção. Então, a recomendação correta seria que esse manipulador só retirasse a sua máscara no momento que ele chegue em casa. Essa é uma das medidas que poderiam ser tomadas para o combate do COVID-19.